Amor que envolves, segundo tenor. Que em ti eu possa descansar e eterna paz gozar. Amor que envolves meu viver, ó luz que aclaras meu caminho. Sem ti não posso andar sozinho, por ti meu coração senti-la. Em ti desejo caminhar e só por ti brilhar. Amor que envolves meu viver, ó cruz em que morreu meu mestre. Jesus, supremo, dom excelente. Em ti deponho minha vida. Por ti desejo aqui viver, fiel até os... Amor que envolves meu viver. Amor que envolves o meu ser. Amor que envolves meu viver. Amor que envolves meu viver. Amor que envolves meu viver. O que é isso?